J.K.Games Aloha meu povo, aloha novamente a todos os boys e todas as boys, muito bem Vamos lá para mais amácio, eu ainda estou em dúvida se eu vou em partidas ranqueadas ou se eu vou em partidas casuais Aqui em Dragon Ball FighterZ, eu acho que não vai achar nenhuma partida por equipe porque o horário aqui é meio complicado É terça fucking feira, 9 horas e 24, horário oficial de Brasília Vamos ver se vai achar, eu duvido que vai achar Achou? Eu não acredito Muito bem galera, eu mudei a minha equipe Olha só Eu mudei a minha equipe e não acredito que achou já Eu quero ir no amaciou Eu já vou começar no amaciou aqui, o amaciou é forte meus amigos Os amaciou amacia os prózinhos também Eu mudei a minha equipe, fiz uma nova contratação na minha equipe Não sei se eu vou estreá-lo hoje, agora nas partidas ranqueadas, a minha nova contratação da minha equipe Tirei um personagem aí que eu achou que estava muito ruim E o filho da puta desse bom cabelo, olha o nome do cidadão Cabelo bom ele não tem, deve ser um careca maldito Que nem o titio Frieza E aí, esse personagem agora que eu coloquei na minha equipe Eu treinei alguns combinhos, só falta encaixar E o filho da puta não vai mesmo Que bitch Ele cria a sala e vai cagar e vai se masturbar Vai vir uns rentais da Magalu Ai meu pai, mano, Cristo Tomar no cu, viu Vamos ver se a gente consegue achar outra Partidas por equipe Agora vai ser tudo misturado, né Partida por equipe, partida por É... Partida de... Ah, mas não Não, 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 não O cara nem tá aí, porra Que nem nos outros vídeos que eu fiz Se entrar nesse cara... Ah, não Eu vou ter que... Vamos fazer a estreia, então Da minha nova equipe Nas partidas ranqueadas Eu vou uma só Quando eu tiver paci... Quando... Enquanto eu tiver paciência Eu vou continuar aqui, então Enfim É um personagem complicado Né, esse meu novo personagem De se jogar G-Fucking-Z Já vai ser contra O menino boy O boy Eu não acredito que eu vou enfrentar o boy O papai de família Kratos Não pode? Ah, não vai Não vai aceitar Aceita Kratos Menino boy Eu sou o seu menino boy Eu vou amaciá-lo, menino boy Ele não vai aceitar o amaciô Não aceitou amaciô, menino boy Que pena Vamos ver se vai cair com ele de novo Nossa Ó, ó, ó Ó Eu vou dar rejiquite Foda-se Pau no teu cu Já vai estrear o meu novo contratante Aí, ó Levando porrada Puta que... Espero que ele seja ruim Queimar quem? Será que? Quem que é? Ah Biru-sama Lord Bilzi O cara tem uma boa porcentagem de vitórias G-Fucking-Z Lutador novato é meu ovo Tô fudido Eu espero mesmo que ele seja ruim Porque, né Vocês já viram também Que tem caras nesse rank Que jogam mal para um caralho Menino gorrã Não está mais no time Mas esse cara pegou menino gorrã Não diga Acorde pro xiranha Hora de comer anos Hora do amaciô Sim, senhor Eita Oh, caraca Ah, pronto Nossa Que que... Oh, Jesus, hein Ah, pegou ainda Não Dá pra fazer nada O Kid Buu também Eu tenho que tirar, cara Eu vou ter que tirar o Kid Buu Que ultimamente eu não estou fazendo nada Pega ainda, cara Vai isso de Tio Freeza Ai, fiz errado Meu Deus Calma O cara só defende Olha isso, cara Meu santo Cristo Viu Opa, pegou Vai, Tio Freeza Faz aquele combinho Isso, Tio Freeza Isso Não morreu Vai trocar Troca, filho Troca Ai, não acredito Eu não acredito Numa porra dessa Só sobrou o Lorde Bills agora Vamos ver Ah, meu Deus do céu, cara Ele fez o call Agora ele fez, né Agora trocou Caraca, velho Meu Deus do céu Agora acerta, né Ah, meu Deus Peraí Pegou ainda Errei Legal O que, velho Ai, pegou, hein Eu vou só mais uma contra ele Porque É bicho cagado E joga bem Fez um combo maldito ali com Com o Pikachu Isso aí Vamos ver se o Kid Buu vai fazer alguma coisa agora Vai lá, nossa Oh, finalmente Não Ai, meu Deus Vamos ver agora Agora foi Meu Deus do céu Oh, louco Não, 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 não Nossa Não, titio Freeza Oh, louco Oh, louco Oh, louco, cara Eu fiz primeiro ainda, né Uma beleza Nossa senhora Oh, caraca Oh, caraca, viu Essas assistências Aliás, essas trocas desse jogo Meu Deus Oh, caraca, bicho Ah, vai fazer assim mesmo Foda-se Oh, caraca Pegou Nossa Aê Foi Aulard e Bios Terrei de novo Eee, legal Pegou nos combinhos da Macio Nossa, cara Ai, caraca Oh, louco Pegou 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 ainda Não, 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 não Nossa, pegou ainda Pegou Ah, bicho O meu Lord of the Bios Tá muito Eu comecei a jogar com ele ontem Na verdade Meu saco, viu Eu vou nem falar nada Eu vou nem falar nada Vai, porra Nossa, caraca Ah, vai tomar no teu cu Sai pra lá Ah, não vou mais me estressar com essas porra, não Se fuder Nossa Sim Que Meu Deus do céu, cara O Trunks dele joga bem Show Eu quero umas partidas casuais, cara Eu não quero Não tô com Muita paciência pra essas porra de partida ranqueada, não Tomar no cu Ai Tá louco, bicho Bom Vamos ver quem que a gente vai encontrar agora Nossa, cara Que demora, bicho Meu Deus do céu Só falta agora o cara também não aceitar Ou então ser muito prozinho pra ele, pro Mineiro Boy Mr. Teddies Opa, obrigado G-Fucking-Zus Que demora, cara Esse horáriozinho é complicado Pra variar, o quê? Vidita E a porra do Goku Black Puta que pariu Porcentagem boa de vitórias também, o cidadão Puta merda Lá vem Só vai ficar nas assistências do Vidita G-Fucking-Zus Vamos ver se o Lorde Bills consegue fazer alguma coisa Porque o meu Lorde Bills tá muito cru ainda Nossa senhora Agora eu tô pegando os meninos Gohan Por quê? Só porque eu tirei o meu? Vai, fica de graça aí Isso Venha Minha proxiranha Toma Faz isso, Kid Buu Que mentira Ele escapou na hora ainda Olha o desespero pra me matar Caraca, fiz errado Nossa, velho Olha a minha antiaérea que não saiu Olha lá, vem Quer ver? Olha lá Só faz isso Olha lá e fica fazendo essa merda Aff Beleza Venha no overhead De novo na bala Olha lá Meu Deus do céu A troca desse jogo é lamentável Ô louco, bicho Não pegou, né? Ah, beleza Ah, errei Não era isso que eu queria fazer Mas beleza Ah, vai, morre Só no triângulo Foda-se Pau no seu cu Opa, pegou Faz isso Linda Olha esse Lorde Pills Vai, Lorde Pills Eu vou até trocar Ah, cara Olha que mentira Ah, não Esse cara fica usando overhead Nossa, o meu Lorde Pills Tá com vida cheia, cara Caraca Opa Se eu tivesse com o meu Pikachu ativado Acho que ele ia morrer Oh Olha esse Lorde Pills Se liga Na felicidade do Deus É destruição Sentiu, menino boy Vamos de novo, menino boy Vem com essa porra desse Gohan aí Vai Ah É mesmo? Então, né Eu acho que pra trás defende Meu Deus do céu Viu Aê Nossa, o que que eu fiz? Ah, meu Deus Chama o chutinho pro... Não Caraca Não Não De novo Mas que coisa Tito Frieza Oh, cacete Viu Isso Ah, que saco Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara Eu tô fazendo a minha lua pra frente X Ah, meu pai Amado Cristo Viu Mano, que saco Por que que não sai essa merda? Inferno Viu Ah Ah Nossa Ah Meu Deus do céu Viu Faz isso Nossa, cara Ele deu teleporte Nem eu vi, cara Ah, só sobrou Lorde Bills agora Vamos ver se o Lorde Bills aqui vai Vai mitar de novo Não, eu não fiz isso, cara Nossa, pegou ele Meu Deus do céu Viu Nossa, velho Que saco Viu Louco, bicho Não Isso Que eu queria fazer Meu Deus, cara Só defende, bicho Eu faço o Pikachu Ele fica fazendo o especial, cara Por causa desses Controle automático, cara Oh, louco Tomar no cu Tomar no cu, viu Só ficar defendendo, cara Ah Meu Deus do céu Nossa Que que eu fiz, cara Não De novo Pra desempatar Eu só fiz merda também Tá louco, viu Esses bichos cagados Dos infernos Vai, ataca, vai Ah, não vai atacar Foi Foi Ah, nossa Nossa, como que não pegou Nossa Vai, que de bull Ah, velho Nossa Pegou ainda Ó, louco, bicho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah Que desespero Que desespero Ah Ah Que desespero Que desespero Que desespero Que desespero Que desespero Vamos Desespero Somos Que desespero Par escrito Hum Os O O O O O Do Mar O Pai Vem Ah, meu Deus do céu Isso, obrigado Nossa, velho Isso é cagada Oh, cacete Oh, meu Deus Oxi 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 Mano Ah, nossa Ah, pegou Ah, meu pai Oh, meu Cristo Ataca, vai Vá Mas que saco Ah, meu pai Ah, meu pai Nossa, velho do céu Pegou? Não Eu vou matar o Lord Bill Logo, uma vez Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Vai Vai Ai, ó Quando eu quero que sai, não sai Morre Amar no cu, cara Oh, louco Nossa, velho Tomar no cu Tomar no cu Olha onde que pegou Nossa, cara Por isso que esse jogo me dá raiva Puta que pariu, viu Bom Essas foram as partidas de hoje Não sei se vai ter mais, né Porque agora é tudo uma incerteza nesse canal Não tenho muita vontade de gravar os vídeos aqui pro canal ultimamente Mas, né Quem sabe um dia volte a ter mais a macio Isso aí, valeu Em tese, é mané É nozes É nozes